Manda sim, manda sim Terminei com a minha mina, ela tava errada Cheia de neurose, várias causadas Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria, pra esquecer você Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me achar, é só procurar no morro Que eu tô fudendo de segunda domingo Que eu tô fudendo de segunda domingo Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já faz uns dias que eu ando perdido Quer me achar, é só procurar no morro Que eu tô fudendo de segunda domingo Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me achar, é só procurar no morro Que eu tô fudendo de segunda domingo Eu tô fudendo de segunda domingo Vou fuder pra caralho até meu pau da game Vou fuder pra caralho até meu pau da game Vou fuder pra caralho até meu pau da game Se eu fosse o técnico da seleção Eu convocaria esse cara aí DJ TH do primeiro, camisa 10 da putaria Eu sabia que o DJ Samy lança a putaria pelas mexer a bunda Lança pra ela e Samy Manda assim, manda assim, manda assim É jacaré, jacaré Terminei com a minha mina Ela tava errada Cheia de neurônio Fara ficar ousada Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria Pra esquecer você Tchau